T.O.S Passando a marcha, acelerando a mil Tua inveja nem me viu Passando a marcha, acelerando a mil Prova onde parar eu tendo rio Mas passou tanta dificuldade Agora nóis vai marolar Favelado chique saindo da lama de Copacabana Nascido pra brilhar Da favela pro mundão Chegar até arrepiar Essa dor que tem no coração Um brinde a todos que se foram nessa caminha Passei sufoco mas não desiste Vendo pai que nóis é linda Por Deus Eu faço essa porra pelos meus O dinheiro não me comprou E desejou o meu mal se fudeu Passando a marcha, acelerando a mil Tua inveja nem me viu Passando a marcha, acelerando a mil Pra onde parar o trem do rio Ai, ai Porque eu sou o trem Nunca vou parar E eu vim de baixo e vou prosperar Diamante saindo da lama Mas sinto pra brilhar Mas sinto pra brilhar 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 Passando a marcha, acelerando a mil Tua inveja nem me viu Passando a marcha, acelerando a mil Pra onde parar o trem do rio Brilhar 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 O que é isso?